Oi, oi, executivas! Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal e para quem não me conhece, eu sou a Michelle Castro do Mundo Executiva e estou aqui toda semana trazendo dicas, dicas sobre looks e tudo o que envolve as mulheres do Mundo Executiva. E hoje eu quero falar sobre um assunto que todo mundo adora e não sabe muito bem o que fazer, tem dúvidas, que é sobre calçado. Qual é o tipo de sapato ideal para o ambiente de trabalho? Eu nem gosto de usar essa palavra ideal porque ela já está fora de moda, não tem nada que seja ideal. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os sapatos que eu uso, por que eu uso esse formato de sapato, que são muitos, são variados, mas eu gosto e acho que ele fica harmonioso para o ambiente de trabalho, combinando com o seu look, que é normalmente uma roupa que transmite e representa aquela empresa. Isso é bem importante a gente entender se existe um dress code na empresa, se não existe, se tem regras, se não tem. Hoje em dia, ainda bem, as empresas estão super antenadas e abertas a isso e conseguem deixar livre essa possibilidade, mas ainda existem algumas empresas que não e está tudo certo, não tem nada de errado nisso, porque existe um padrão para aquela empresa, para receber aquele cliente, porque é associado, enfim, por vários motivos. Então, é importante a gente entender se existe esse dress code, se não existe, qual é o tipo de sapato que fica bem com o seu estilo, com a roupa que você está usando e, principalmente, que te representa. E eu vou mostrar para vocês os modelos que eu uso e por que eu uso esses modelos. Olha só! E eu vou iniciar pelo sapato baixo. Aquela sapatilha que a gente gosta de usar, tem muita gente que não gosta muito de salto, se sente mais confortável com uma sapatilha, não usa o salto, até por questões de saúde mesmo. Então, a sapatilha eu não costumo usar, mas eu tenho como uma opção, porque dependendo da situação, do dia, às vezes a gente tem um compromisso no trabalho, que é no sábado, é rapidinho, é só uma hora, não vai montar todo aquele look que você costuma ir toda semana, ou um look de sexta-feira, um casual day, a gente consegue ficar sem o salto, para quem gosta, tem essa opção, que é o meu caso, eu uso de vez em quando, então, eu tenho algumas sapatilhas, que é essa dica que eu dou para vocês. Se for usar um sapato sem salto, use aquela sapatilha que ela tenha um formato parecido com um escarpão. O que seria isso? Aquele bico mais fino, pode ser um arredondado, mas que tenha algum detalhe em cima. Eu acho que ele fica mais elegante, mais sofisticado, quando a gente tem um pequeno detalhe no sapato, na sapatilha, que pode ser uma fivela, pode ser uma pedraria, pode ser uma tira diferente do mesmo tecido. Ainda existem, e eu já vi alguns modelos de algumas marcas que têm isso, que não tem nada, ele não tem nada, mas só o desenho dele, parecendo ser um escarpão, ele já dá aquela elegância, ele deixa o pé, o peito do pé mais à mostra, então, ele dá aquela sensação que você está muito bem vestida, ainda que não esteja de salto, porque a sapatilha, ela faz uma composição elegante no seu visual. Deixa eu mostrar para vocês as duas que eu tenho, e que eu adoro e super recomendo. Essa aqui é uma delas, tá? Que eu tenho nessa cor, que é outra cor que eu super recomendo para quem não usa muito, e quer ter uma ou duas, tenha uma cor que seja super versátil. E essa é uma cor nude, né? Um beijinho mais clarinho, que vai com tudo. Então, ela, ó, praticamente ela não tem salto. Eu ganhei essa sapatilha, então eu amei ela, e quando eu vou usar com alguma coisa mais baixinha, eu uso ela. E ela tem esse top aqui, que tem esses... é como se fossem uns botõezinhos bordadinhos, mas ele já traz uma sofisticação, uma elegância a mais no visual, porque ela não é uma simples sapatilha, ela tem um detalhezinho a mais. Então, essa é a dica para vocês, nude e que tenha algum detalhezinho. A outra que eu tenho é essa aqui, que é da Santa Lola. Eu até vou dar dica para vocês, aquela ali é Vicenza, a marca da minha sapatilha. Essa aqui é a Santa Lola. E a Santa Lola, eu até vou dar uma dica para vocês. Ela tem uma... é uma das poucas marcas que tem sapato de salto baixo ou salto bloco, que a gente chama aqui, esse salto quadrado aqui, que tem muitos modelos, que eles são lindíssimos. Eu, que sou uma pessoa que eu não sou muito de sapato baixo, eu tenho vontade de comprar todos os sapatos que a Santa Lola tem, porque realmente o modelo deles eu acho fantástico, acho lindíssimo, elegante, super encaixa no ambiente de trabalho. E essa aqui é uma delas que eu amo. Ela tem essa... essa fivela aqui, como se fosse de um cinto bem em cima. A cor é perfeita, vai com tudo. E tem esse salto aqui, que ele é super elegante, esse salto bloco, ele é maravilhoso. Eu tenho uma sandália que eu vou mostrar para vocês também, que é de salto bloco, e que eu super recomendo no ambiente de trabalho, porque ele deixa assim, ó, moderníssimo. Então, esse é um tipo de modelo que eu recomendo. E entre outros modelos, que eu não tenho, mas eu tenho algumas fotinhos aqui para mostrar para vocês, várias outras opções e modelos e cores que a gente pode, sim, aproveitar e usar exclusivamente a sapatilha, para quem não gosta de salto, nesse modelo que ele fica super harmonioso para o ambiente de trabalho, adequado, elegante, e também consegue aproveitar no final de semana ou em outras ocasiões. E agora vamos falar sobre sandália. Sandália tem N opções de sandália, uma mais linda que a outra. A que eu mais gosto, que eu mais me identifico, até não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar aqui nas fotinhas, das que eu uso, com a roupa que eu uso. Eu gosto de usar sandália com calça. Calça, um macacão longo, algo que cubra um pouco mais e que deixa um pouco menos de pele à mostra. E para poder usar sandália, principalmente nesse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o que eu mais uso, eu tenho algumas cores dessa sandália, porque eu realmente gosto, que ela é a super clássica, tradicional, só tem uma tirinha em cima do pé, ela amarra aqui na canela e fica elegante. É a sandália que eu costumo dizer, uma sandália elegante, porque ela é simples, tradicional e realmente deixa o andar muito mais elegante, por ser uma tirinha mais fininha e o pé totalmente à mostra. Justamente por isso que eu recomendo usar ela com calça ou com algo que cubra um pouco mais o seu corpo, nas pernas, para não ficar tanta pele à mostra, não causar aquela sensualidade a mais que a gente não gostaria no ambiente de trabalho. Então, eu costumo usar com calça, com macacão longo, que daí ele deixa super elegante o andar, fica aquele pé um pouquinho à mostra, então fica super bonito. E por favor, não esqueçam de fazer as unhas dos pés, isso é a peça-chave fundamental e número um essencial para quando a gente for usar um sapato aberto, fica a dica. E a sandália que eu quero mostrar para vocês, que é diferente daquele salto mais fininho, que é o tradicional da sandália que eu costumo usar e que recomendo para vocês, é a sandália salto bloco, que é aquele salto bem quadrado e eu tenho uma sandália que eu uso muito e eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui. Essa sandália, olha, ela tem esse salto aqui mais quadrado, mais grossinho e ela é muito confortável. Esse tipo de salto, que nem a sapatilha que eu mostrei para vocês anteriormente, quando ela tem esse salto mais grosso, mais quadrado mesmo, que a gente costuma dizer salto bloco, essa aqui até não é tão quadrado, mas ela é bem grossona. Eu deixo assim, muito confortável, o andar ele é muito mais confortável da gente usar quando o salto é assim. Então, para quem não gosta muito de salto, experimenta um salto desses que vocês vão amar e ele é super moderno, deixa o visual elegantérrimo, eu amo esse tipo de salto e essa sandália aqui, ela é maravilhosa pela cor, pela textura, ela é de tipo um notebook, assim, um veludo, sabe? Um suede, eu nem sei direito. A cor é maravilhosa, ela amarra aqui em cima, tem a tirinha aqui no pé e deixa o pé um pouco à mostra, então, assim, ela é maravilhosa. Eu comprei em São Paulo essa sandália no mercado de sapatos, se eu não me engano, eu posso deixar aqui o link depois para vocês, que é um local que eu compro até pela internet, essa aqui eu comprei pessoalmente quando eu fui, mas dá para comprar pela internet e tem muitos modelos de sapatos e eu acho o preço deles super justo. E agora vamos falar nada mais, nada menos que escarpão, que a minha paixão é o que realmente me representa, eu amo. Como eu uso muito escarpão, desde o meu primeiro emprego, então eu tenho muita experiência com esse modelo, de várias marcas diferentes que eu busquei no mercado, algumas eu não me adaptei, não gostei, então eu vou dizer para vocês abertamente aqui quais são as marcas que eu recomendo pela durabilidade, pelo conforto, pela qualidade, pelo design, o que eu considero que é bacana nisso, mas acima de tudo é o conforto, que ele precisa ser confortável e a qualidade, porque não adianta a gente investir num sapato que daqui a um mês ele já vai estar totalmente destruído e com uma qualidade péssima, então é importante a gente se ligar nesses detalhes e é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos começar do pretinho básico, que eu já tive de todas as formas, de todos os modelos, tenho alguns aqui, só que eles já estão um pouquinho destruídos, então não dê bola para... se tem algum sujinho, alguma coisa assim, não dê bola, por favor, vamos direto ao assunto. Esse é o sapato que um dos pretos clássicos, tradicional que eu tenho, que ele tem esse salto, vocês estão vendo, ele não é tão fino, ele é um pouquinho mais grossinho, ele é revestido com couro e ele é da Seconelo. A Seconelo é muito confortável, eu adoro o sapato da Seconelo, eu acho o preço deles um pouquinho acima da média, mas ele é um sapato muito confortável, de altíssima qualidade, então vale, vale o preço, tá? E ele tem esse detalhe aqui em cima, que eu acho bonito, falei já para vocês no sapato baixo, que tem esse detalhezinho super discreto, então eu gosto, acho que ele vai super bem, ajuda, contribui no visual e é um dos sapatos que eu gosto. O outro eu vou mostrar para vocês que eu sempre que eu uso, principalmente quando eu posto lá no meu Instagram, a mulherada enlouquece, quer saber onde é que eu comprei, então eu vou mostrar para vocês. que é esse aqui, esse sapato da Schultz, eu tenho ele há muito tempo, por sério, eu acho que tenho ele há uns 3, 4 anos, por aí, no mínimo uns 4 anos, eu acho, nem 3. Que ele é com couro revestido aqui nessa parte de trás e na frente, ele é um, como se fosse um notebook, ó, o salto bem fino, esse é o tipo de salto que eu amo, essa altura aqui, esse design eu adoro, e não me deixa desconfortável. E a marca, essa marca aqui, a Schultz, eu gosto, eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade no meu andar, eu não tenho dificuldade, eu não acho ele desconfortável quando eu fico mais tempo sentada. Se eu preciso ficar muito tempo caminhando, indo de um lugar a outro, eu não acho ele tão confortável assim. Mas quando a gente tem alguma situação que é pra combinar o visual, ou um jantar, algo assim, quem não tem a prática do salto alto, eu não recomendo ele pra aquelas ocasiões que a gente tem que ficar o dia inteiro de salto alto. Mas eu uso porque não me incomoda e eu não fico o tempo todo em pé, eu fico mais tempo sentada do que em pé e não saio por aí caminhando. Então, se você consegue, tem esse privilégio de não ficar muito tempo em pé com o salto alto, eu super recomendo. Não acho ele desconfortável se não for ficar muito tempo em pé. Essa é a dica. E ele tá já, coitado, vou até tapar aqui porque ele não tá muito. Eu uso muito ele, então ele tá um pouquinho assim. Mas eu amo, acho ele elegante, essa transparência dá uma elegância, uma sofisticação no visual. Eu posso estar usando, assim, nada, uma roupa super básica, super simples, e esse sapato vem e super se encaixa. Inclusive, eu tenho outro que é praticamente igual, ele só muda aqui em cima que eu vou mostrar pra vocês, que é também da Schutz, porque essa transparência, ele veio pra deixar o visual ainda mais sofisticado. Olha só. Esse é o outro da Schutz que eu tenho, que ele é muito parecido com o que eu mostrei pra vocês no anterior. Espera aí. Olha como eles são parecidos. Muito parecidos, né? Um com o outro. Ele só tem a diferença que esse aqui, ele não é totalmente fechado, ele tem essa abertura aqui no pé, amarra aqui em cima, essa amarração deixa ainda mais elegante no andar, eu acho chiquérrimo, porque ele corta o pé. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Esse tipo de amarração aqui, se a gente não usar com calça e for usar com saia, tem que cuidar pra saia não ser tão longa, porque senão fica um... Pra quem é baixinha, que é o meu caso, pra não ficar tão... A perna curta, sabe? Então tem que estar com a perna um pouco mais à mostra, com a saia até o joelho. E esse aqui, porque ele corta bem no pé, na canela, então ele dá essa sensação de encortar. Tem essa transparência aqui, é bico fino, e é lindo, o andar é lindo, maravilhoso, elegante, chiquérrimo. Esse aqui eu uso em ocasiões muito especiais. Quando eu quero realmente me empoderar, me sentir forte, super confiante, quando eu tenho uma reunião importantíssima, algo assim que eu preciso transmitir confiança, credibilidade, eu preciso fazer com que as pessoas entendam o que eu tô falando, então eu me sinto muito mais confiante, muito mais empoderada daquilo que eu vou fazer quando eu tô usando uma roupa que me representa e o sapato. E eu acho esse sapato poderoso, então ele me dá super poderes pra eu ir pra minha reunião maravilhosa. Pode ser uma bobagem, gente, mas isso é real. Quando a gente veste algo que a gente realmente se sente dona daquilo que nos representa, aquela roupa, aquele sapato, a gente tem muita confiança, tem muita segurança no que tá fazendo e tudo dá muito certo. Podem anotar isso. Quando a gente tá confiante dentro daquela roupa, as coisas fluem e a gente só atrai coisas boas. Não esqueçam disso. E como se não bastasse a transparência, eu tenho mais esse aqui, que também é da Schultz, só que ele é com verniz, vocês estão vendo, ele é muito parecido com aquele preto. Espera, volto ao preto. Ele é parecido, mas não é igual, ó. Porque a parte aqui de cima, esse aqui é reto e esse aqui tem esse formato, que ele é mais moderninho. Então, ele deixa super elegante, tem essa transparência aqui. Mas ele fica lindíssimo, elegante e o verniz, ele é lindo. Eu acho o verniz chiquérrimo, sofisticado. E ainda tem essa elegância e fechou todas. Então, mas eu confesso que esse sapato, esse aqui em especial, tá? Ele não é confortável. Infelizmente, esse aqui eu comprei pela internet. Todos esses que eu mostrei pra vocês, eu comprei pela internet. Um deles só que eu comprei na loja física aqui em Porto Alegre. Mas esse aqui eu também comprei pela internet e eu não sei o que que houve. É a mesma numeração que eu sempre uso, que eu uso 36. E esse aqui veio e ele fica muito apertado. Ele não é igual a outra modelagem dos sapatos da Schutz. E eu amo Schutz, então nunca errei. E comprei esse aqui e ele não fica confortável. Ele fica apertadíssimo. Eu não sei se é por causa dessa transparência, não sei o que que é. Eu não consigo usar ele muito tempo. Esse aqui eu realmente uso, assim, em ocasiões muito, muito, muito especiais e que eu sei que eu não vou ficar muito tempo em pé, mesmo e nem vou ficar muito tempo usando ele. Porque ele, até parado, ele me deixa desconfortável. Então, é uma pena. Mas, em geral, a Schutz me atende, mas eu reforço. Desde que não seja um sapato que você vá usar num ambiente, num local que vai ficar muito tempo em pé. Senão, ele se torna um pouquinho desconfortável. Tem uma outra marca que eu comecei a me apaixonar. Eu fiz um teste, experimentei numa loja uma vez, gostei, comprei pela internet, chegou e eu amei, que é esse sapato aqui da Carrano. Vocês viram que meus escarpões são todos muito tradicionais, né? Muda só um detalhezinho que outro, mas, ó, eles são todos iguais no modelo, o salto mais fino, porque eu gosto, mas tem exatamente esse mesmo modelo com salto menor, um saltinho um pouquinho mais grosso. Então, é só a gente se adaptar, mas eu gosto, então, eu costumo comprar esse modelo aqui e ele é em verniz, vocês viram? Ele é em verniz e é branco, ele é um off-white. Então, essa cor aqui, eu recomendo pra quem já tem um sapato preto, já tem um nude e quer um terceiro e não sabe qual a cor comprar, investe num off, porque ele também vai com tudo. Ele é o segundo nude, digamos assim, e a gente consegue combinar com tudo, eu acho lindíssimo. Eu tive um pouco de resistência em comprar escarpão branco, mas depois que eu vi que ele combina com tantas outras roupas, com tantas outras cores, ele deixa o visual ainda mais elegante e sofisticado, eu investi nesse aqui, esse é o único que eu tenho, então, eu amo ele, cuido bastante e uso e eu acho ele tá na mesma linha da Schutz, tá? Ele é confortável pra mim, que tenho anos de experiência de salto alto, de andar o dia inteiro, mas depois de um certo tempo ele pode ficar um pouquinho desconfortável, incomodando um pouco e eu acho ele um pouco menos desconfortável que a Schutz, eu acho que ele ainda eu aguento um pouco mais se fosse ficar o dia inteiro em pé do que com o da Schutz, mas ele ainda não, ele é confortável desde que a gente fique, não fique muito tempo em pé. E voltando pros nudes que vocês viram que eu tenho aquele com transparência, eu quero mostrar um pra vocês que eu acho chiquérrimo, elegante, qualidade maravilhosa e muito, muito confortável que super me, eu me surpreendi muito quando eu conheci a marca que é esse da Santa Lola. Essa marca Santa Lola tem no site, vende pelo site, tem em muitos lugares, tem aqui em Porto Alegre também. Eu me apaixonei por essa marca aqui pelo conforto e pelo design e a qualidade dos sapatos, eu acho eles ótimos. E esse aqui é um escarpão no hood clássico, super tradicional, olha a elegância dele, do design é que eu gosto, o estilo de sapato que eu gosto, então o design dele com esse salto maravilhoso, essa cor é um nude um pouco marrom, então assim, ele vai com todas as cores, ele serve pra todos os tons de pele, então eu acho ele ótimo, é confortável. Esse é o tipo de sapato que você pode ficar o dia inteiro, que não vai ter problema algum. Santa Lola eu super recomendo porque é mesmo muito confortável e o preço é maravilhoso, maravilhoso, disparado de todas as marcas, a Santa Lola é maravilhosa no preço, na qualidade, no produto e no conforto, então fica a dica aqui pra esse sapato quando vocês querem, não é só nesse modelo, tem vários modelos, então fica a dica aí pra quem busca essas qualidades, preço, qualidade, conforto e elegância Santa Lola. E por último, nos escarpins, eu vou mostrar mais um pra vocês que eu amo e que daí eu abri mais um leque das minhas opções de cores nos escarpins, que é a cor Marsala. E também me surpreendeu bastante quando eu fiz essa compra, eu quase não tinha nada dessa marca e resolvi comprar então um escarpin da Arezzo e nessa cor aqui, Marsala. Então, a Arezzo, se eu não me engano, ela até faz parte do grupo da Schutz e então são muito parecidos alguns modelos e esse aqui é um clássico, é um tradicional, escarpin, e essa cor eu amei também que ela não sai mais de moda, ela veio em um momento muito de moda, de tendência, mas essa é uma cor que veio pra ficar e eu considero assim, depois de ter todas essas cores que eu falei pra vocês, um preto, um nude, o off, eu compraria esse Marsala porque eu acho essa cor maravilhosa e a gente consegue sim aproveitar muito em muitos looks em muitas ocasiões e fica meio que um sapato coringa assim. E é da Arezzo, é preço ótimo também, super confortável, muito mais confortável que as outras marcas que eu falei, só não bate a Santa Lola, mas essa marca que pra mim tá em segunda marca mais confortável pra se usar é Arezzo, sem dúvida nenhuma. A primeira ainda ficou a Santa Lola, mas a segunda é Arezzo e é um sapato excelente, de muita boa qualidade, então, recomendo. E agora eu vou falar pra vocês sobre botas, pra quem é aqui do Sul, pra quem gosta de usar botas, como usar? é possível usar no ambiente de trabalho? É possível usar? Eu vou mostrar pra vocês quais são os sapatos que eu tenho e que tem dar o início de uma bota até chegar na bota. Por que o início? Eu vou mostrar pra vocês um modelo que eu tenho que ele é um sapato um pouquinho mais fechado, ele parece que ele chegou no meio do caminho pra ser uma bota e parou. Olha só. É esse aqui. Gente, esse sapato eu tenho ele há muitos anos. Muitos anos mesmo. é claro que eu só uso ele no inverno aqui no Sul mas olha ele já tá mais gastinho coitado mas eu uso muito, muito, muito. Eu amo se eu encontrasse outro modelo igual eu compraria mais dois eu acho pra ter de reserva de estoque porque eu acho ele lindo elegante é confortável demais, demais, demais e é muito elegante eu consigo usar ele com saia eu uso ele com calça mais justinha com pé mais amostra sabe aquelas calças que ficam mais na canela mesmo aparecendo um pouco mais a parte da canela pra baixo porque ele tem essa elevação aqui ó ele cobre um pouquinho mais o pé então tem que deixar um pouco mais a canela amostra tá por isso que o ideal é usar uma saia mídia uma saia lápis ou um vestido e se for usar calça com uma calça mais justinha na perna porque ele deixa muito elegante e ele é olha ele já tá bem destruído coitado ele é da Via Marte esse sapato e realmente faz muitos anos que eu tenho ele então eu amo esse sapato se eu encontrasse eu acho que a Via Marte podia lançar esse sapato Via Marte faz um sapato igual a esse de novo e eu quero eu quero uns dois pra ficar de reserva pra usar pro resto da vida mas sem brincadeira eu acho que eu tenho sei lá uns oito anos eu sei que isso choca muito mas eu tenho uns oito anos esse sapato com certeza é esse aqui da Via Marte ele é confortável demais e eu amo e cria outro igual uma outra bota que eu tenho que ela é curtinha e eu recomendo sim essa super cabe no meio de trabalho é essa aqui pretinha clássica tradicional mas vocês viram que ela tem uma elegância ela tem uma sensualidade discreta que é essa transparência ela é da Schutz a Schutz sempre vem com uma transparência um algo a mais um toquezinho de elegância a mais essa bota eu tenho há muitos anos também acho que eu tenho há uns 5 anos ou 6 ou 7 não sei mas eu tenho muitos anos mas é claro né gente eu não uso todos os dias o sapato então ela me dura eu uso poucas vezes no inverno e depois não uso mais então ela vai ficando e dura muito mesmo e ela é muito muito assim uma qualidade impecável o couro e tem esse zíper aqui atrás o saltinho é um pouquinho mais grosso vocês estão vendo ele tem esse formato que eu adoro que deixa super elegante essa leve transparência ela é curtinha e essa aqui fica ótimo quando a gente usa com aquela meia calça bem escura é uma meia calça ou fio 40 ou fio 15 e que daí ele fica uma leve transparência e aí ele deixa ainda mais elegante pode usar com uma saia mídia uma saia lápis uma saia vazia uma saia mais microfone então ele vai com tudo a gente consegue aproveitar e calça é a mesma coisa a bota de cano bem curtinho ela permite a gente usar com calça que seja mais justa a calça embaixo que daí ela fica mais pro lado de fora e já faz uma composição elegante no visual e por isso que eu gosto da bota cano curto por causa disso que a gente consegue aproveitar tanto no trabalho ou fora do trabalho e consegue usar calça também então a calça inclusive a calça jeans eu posso usar que ele já deixa aquele contraste do jeans com uma bota chiquérrima dessa então fica super linda e elegante ah, e essa aqui ela não é tão confortável assim ela tem um conforto é pra gente andar pra ficar bonita ficar elegante mas ela não é tão, tão, tão confortável assim não sei se é porque a meia ela escorrega um pouco aqui dentro com essa telinha eu não sei o que que é mas essa bota em específico eu não consegui não consigo ficar muito tempo com ela em pé porque é como se ela escapasse do meu pé sabe? é linda mas né? em contrapartida vocês estão vendo que eu tô mostrando chutes e que tem sapatos e modelos da chutes que ok vai super bem super confortável outras nem tanto então às vezes é muito pontual muito específico determinado modelo porque esse aqui esse sapato meio botinha é a coisa mais linda chiquérrima elegante e confortável esse aqui sem dúvida eu posso ficar assim o dia inteiro em pé que eu nem vou sentir verniz que eu já falei pra vocês é atemporal não sai nunca de moda e é chiquérrima quer vestir algo que vai deixar o seu look sofisticado é o verniz e aí ele tem essa essa mobilidade aqui que eu só encaixo o pé e esse esse modelinho aqui ele fica super justinho no pé sabe então ele é quase uma botinha e esse aqui é perfeito pra usar com tudo com calça com saia com aquela meia calça de todas as cores de todos os níveis desde a 15 até a 40 ela super encaixa no pé então assim fica elegante porque para aqui sabe ele é curtinho alonga eu acho esse modelo lindíssimo e essa é outra que se tivesse outro sapato igual a esse da Schutz pra vender eu compraria então uma pena que as coleções saem e não voltam mais mas as marcas deveriam fazer essa pesquisa pra voltar a alguns modelos que deram muito certo que são lindos que a mulherada amou e voltar a fabricar porque esse aqui é um deles eu amo esse sapato eu cuido muito pra não estragar porque esse é o problema do sapato revestido depois da gente estragar o salto não tem conserto então eu cuido bastante mas eu amo acho ele chiquérrimo e esse tá na minha coleção aquela onde eu tenho aqueles sapatos que me empoderam que me deixam super poderosa e que eu preciso disso pra ter uma autoconfiança ainda mais fortalecida pra determinado projeto então ele tá na minha lista junto com aquele outro transparente lindíssimo esse aqui também tá na minha lista quando eu quero arrasar na minha apresentação ou na minha entrega no meu projeto seja o que for ele me dá super poderes a outra bota que eu tenho que ela é um pouquinho mais longuinha acima fica mais na canela ela é um cano curto mas é um pouquinho mais alongado que as outras que eu mostrei aqui pra vocês que é também da Schutz essa preta aqui que ela é lindíssima é um modelo que tá super em alta várias marcas estão lançando esse tipo de modelo aqui de bota e ela é realmente linda maravilhosa eu amo esse modelo que vem essa amarração aqui na frente até em cima e ela super se encaixa é confortável vocês viram que o salto não é tão fino ele é um pouquinho mais grosso não é tão alto então essa bota sim a gente consegue usar ela 24 horas porque ela fica muito 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 confortável e o fato de ir até a canela e amarrar porque essa tira aqui ela é longa a gente consegue amarrar aqui na volta da bota então ela fica ainda mais confortável e eu nunca pensei que eu usaria essa bota aqui esse modelo no trabalho e eu uso sim então eu posso usar essa bota com calça tranquilamente com muitas calças desde a calça mais justinha mas cobrindo a bota eu tenho que colocar ela por cima da bota como aquela calça que tem a boca mais larga que daí ela simplesmente cai por cima e esse modelo deixa super elegante eu uso com saia midi com aquela saia que fica abaixo do joelho com uma meia calça e essa bota ela fica chiquérrima e só não uso com uma saia lápis claro porque a saia lápis ela é mais justinha ela vai até o joelho às vezes até abaixo do joelho então o justo com essa bota me deixa curta assim ela me corta e não alonga nem um pouco então eu prefiro usar com uma saia mais somente soltinha como uma saia midi e essa bota e uma meia calça e fica chiquérrimo super elegante então essa bota sim serve para o meio de trabalho e a gente pode usar com jeans também então ela é ótima super recomendo e para finalizar a sessão de botas a minha última aquisição foi essa bota aqui que é da Santa Lola e eu volto a dizer Santa Lola eu recomendo muito é muito confortável preço justo qualidade elegância então assim Santa Lola é maravilhosa e veio com essa bota lindíssima que ela é na cor Marsala então eu comprei mas eu queria mostrar para vocês o modelo dela na verdade não estou nem dizendo para vocês comprarem essa cor nada disso mas é uma cor que eu comprei eu queria mostrar para vocês o modelo e dizer o seguinte a cor eu sei que tem gente que ama uma bota vermelha ama uma bota branca tem algo de errado nisso? claro que não só que são cores que realmente limitam a gente a usar outras roupas principalmente para o ambiente de trabalho e quando é uma cor escura fechada que ela não chama tanto a atenção a gente consegue aproveitar no ambiente de trabalho e com muito mais opções de roupas e essa é uma das cores primeiro o modelo esqueçam a cor esse modelo é perfeito é ideal ele é muito parecido com aquela anterior que eu mostrei para vocês amarrada só que ela é mais curtinha ela não é tão longuinha esse cano aqui então por ser mais curtinha ela também fica mais justinha no pé na canela é lisa tradicional ela não tem muitos detalhes esse detalhe aqui que eu acho bonito do couro que ele vem esse revestimento aqui esse detalhezinho que ele vem até em cima ele não corta vocês viram tem alguns modelos que corta aqui então esse que ele vai até em cima ele super alonga ele deixa o visual muito mais elegante então esse é o modelo que eu quero mostrar para vocês é que esse modelo é ideal para várias ocasiões inclusive para o ambiente de trabalho e a gente pode usar com saia com vestido com calça com jeans então ela é assim super versátil e atemporal e a cor é essa dica que eu dou para vocês se for escolher uma cor super fora do tradicional que é o preto o off o nude bota eu até não bom essa sou eu né eu ia falar do off do branco mas essa sou eu então eu não vou recomendar isso para vocês quem quiser branca eu compro porque pode usar sim aproveitar em muitas ocasiões mas depois dessas cores super tradicionais eu a minha dica seria essa se quer usar uma cor fora do padrão investe numa cor mais fechada principalmente bota que daí você vai conseguir usar em várias ocasiões e com muito mais opções de looks e essa cor aqui é maravilhosa e fica chiquérrimo então são essas opções de sapato que eu uso esses são os modelos que eu gosto e que eu super recomendo justamente pela versatilidade por ser modelos muito atemporal e que a gente consegue combinar com muitos e muitos e muitos looks então essas são as dicas que eu trouxe para vocês está muito a ver com o meu estilo obviamente mas também são sapatos que servem para todos os estilos para todas as ocasiões e também para o ambiente de trabalho que é esse o propósito aqui trazer para vocês algumas opções que eu uso recomendo pela minha experiência e dizer abertamente para vocês o que é confortável o que que nem sempre é confortável o que que é preço justo e espero que vocês tenham gostado aproveita já toca aqui o sininho se inscreve no canal que toda semana tem ExecuDicas aqui me segue lá no Instagram no arroba mundo underline executiva que todos os dias eu estou lá com muitas dicas com muita informação desse mundo das mulheres executivas e até o próximo vídeo beijo